E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio, sejam todos os vídeos mais vídeos aqui no canal. Eu já quero saber que do outro lado gosta de Gacha. Se você gosta, já deixa o seu like no maroto que é muito importante, aproveite e compartilhe essa história com todos os seus amigos. Assim nós juntos conseguimos nos aqui pro Youtube que gostamos muito de Gacha. E o conteúdo tem que permanecer aqui pra nós assistimos juntos. Também quero saber se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem bem aqui. Se você quiser saber, comenta aqui embaixo, que eu estou deixando o coração no seu comentário. E aproveite e me siga lá no Instagram, arroba Kacilts. Me vem por história e o que você está fazendo nessa quarentena. E me marque que eu vou estar te compartilhando nos meus stories, fechou? E agora bora pra série de hoje que é Por que não posso ser quem eu gostaria de ser? Eu já reagi a primeira parte dela. Não se esqueça que tá na playlist aqui no primeiro comentário fixado se você ainda não assistiu. Pra você estar acompanhando essa história completa. Ela foi criada pela Kami10 e o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário. Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela também, fechou? E agora bora pra segunda parte e a parte final aqui dessa historinha. Vamos lá. É um, é dois, é três. E começou. Eu sou seu namorado falso, Clarissa. Você não se parece em nada com ele. É, eu sei disso. Mas mudando de assunto, você é modelo então? Sou, mas eu não gostaria de ser. Mas a vida é assim. Fazer o que? Se eu não fazer as coisas certas, eu... Ela ia falar alguma coisa demais. Qual é o problema? Nada, é só que eu não posso falar essas coisas. Esquece tudo que... E vamos voltar pra lá. Caraca... Dá até dó da Clarissa. Ser obrigada a fazer tudo que a mãe manda. Isso é verdade. Então, vamos começar? Fica aqui, vou resolver a parte dos preços agora. Ou no caso, pegar meu dinheiro. Caraca... Meu dinheiro. Eita... Você está bem? Você gosta dessa vida? Eu até gosto. Por quê? Eu gostava, mas sabe? Eu deixei de gostar depois de um tempo. Eu fazia por diversão, mas agora isso virou uma obrigação. Tudo começou quando eu... Mamãe, a senhora está bem? Está tudo bem. Eu estou bem, querida. Fala a verdade, mamãe. Mamãe está cheia de dívidas e não consegue pagar. Eu posso ajudar, mamãe? A mana disse que eu sou linda para ser modelo. Verdade, você é linda mesmo, filha. Vamos fazer um teste para você ser modelo? Bom, eu passei no teste. Bom, no início estava tudo bem, mas depois de um tempo... Vou para a escola, mamãe. Com essa roupa não vai mesmo. Mas... Eu gosto dessa roupa. Não me interessa. Você não vai, ponto final. Vai colocar a roupa nova que eu te comprei, vai. Quatro anos depois... A roupa está ótima. Mas eu não gosto dela, mãe. Quê? Se vista e faça o que eu mando, vai se arrepender. Bom, eu não fui muito feliz na minha infância. Eita! Ele abraçou ela! Tá tudo bem. Vamos, querida! Por que não leva esse lindo rapaz com você? Ele faz o que ele quiser fazer. Espero que vá, querido. Ou vai sobrar pra você? Eita! O que acha de conhecer a minha casa? Por favor! Por que não vai, filho? Fazer novas amizades é bom. Está bem, mãe. Eu vou. Eita! Está interessada nele por ele ser rico e bonito, não é? Até porque você não tem cara de ser boa coisa. Gente! Com licença, senhora. Mas acho que não deveria me julgar pelo que a minha mãe me diz pra vestir. Desculpe se pareço falsa. Bom, isso eu sou mais por não gostar do que eu faço. Desculpa pelo incômodo. Eita! Por que a demora? Sua mãe queria saber onde é a minha casa. Bom, vamos? Eita, gente. Que bom que chegou, irmã! Oi, moço! Olá! Eu já volto. Sinto muito por ela ser assim. Não é fácil viver com a nossa mãe. Peço que tente animar ela, por favor. Que tente fazer ela feliz. Nossa, mano, que irmã legal. Nem que seja por um dia. Ei, Clarice, por que não saímos? Eu posso, irmã? Claro que pode. Coloca outra roupa. Uou, ela vai colocar as roupas que ela gosta. Está bem. Aí sim, hein? Eita. O que acharam? Está muito linda, irmã? Está perfeita. Quer dizer, está linda. É, é. Já percebemos o quanto você amou ela desse jeito. Eita. O que? Pode ir. É o que? Oh. Eita. Você está muito lindo. Assim. Por que não se veste assim na escola? Não gosto de chamar a atenção. Faz sentido. Se eu pudesse, eu sempre me vestiria assim. E faria você se vestir para ser o namorado mais lindo da escola. É, é, namorado? É o que dizer, namorado falso. Hum, hum, sei. Se quiser, eu posso ser de verdade. Ah, caraca. Se quiser, eu prometo fazer o máximo para te fazer feliz todos os dias da minha vida. Meus amigos. Que homem. Que homem. Eita. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Muito obrigada, Richard. Ou Richard. Não é você. Enfim. Eita. Eles se beijaram. Seus olhos voltaram a ter brilho. Graças a você, eu finalmente fui feliz hoje. Oh. Onde ela está? Finalmente você chegou, Clarissa. Ela está atrasada para a sua sessão de... Ah. Que roupa é essa, garota? A roupa que meu namorado gosta. Eu cansei de bancar a perfeitinha, mamãe. Eu fui ajudar a senhora e você se aproveitou de mim. A senhora nunca gostou das coisas que eu gosto. Eu odeio o meu emprego. Eu odeio não poder vestir o que eu quero. E eu odeio a senhora também. Que ótima mãe a senhora é, hein? Caraca. Não fica assim, não. Você nem deixou ela falar. Vai que ela se arrependeu. Você não daria uma chance a ela? Apesar de tudo, eu darei uma chance a ela. Me desculpa, mãe. Me desculpa vocês. Eu fui uma pessoa, mãe em pessoa. Eita. Um ano depois... Bom, mãe. Volta tarde já que tenho escola. Com licença, Clarissa. Eu... Gostaria de te pedir desculpas. Por tudo o que eu te disse no passado. Tudo bem. Todos merecem uma segunda chance. Ô, louquinho meu. Clarissa, eu posso falar com você? Eu já volto. Preciso da sua ajuda. Eu... Olha, eu iria te ajudar se você tivesse sido uma boa amiga. Mas você foi uma sem caráter e ainda por cima roubou o meu namorado. O que não vou reclamar, estou muito melhor agora. Mas entenda que eu te aguentei por anos e te suportei. Chorei por você, coisa que você nunca faria por mim. Eu te perdoo, mas ajudar, eu não ajudo. Sinto muito. Eita. Menina firme nas palavras. Fim! E acabou a história, gente. Eu curti demais. Espero que vocês tenham gostado também. E ainda bem, né? Que ela conseguiu mostrar pra mãe dela que ela não era feliz fazendo aquilo. E de um jeito ainda que mostrasse pra mãe dela que realmente tudo aquilo estava fazendo mal pra ela. Então a mãe dela reconheceu, elas fizeram as pazes, ela encontrou um novo amor e tudo terminou bem. As meninas pediram desculpas e tudo mais. Então, enfim. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa o like que é muito importante. Compartilha a história com seus amigos. Vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e até o próximo vídeo. Fui!